Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, que é muito importante, mano. É série nova, então, se vocês querem que essa série continue, todo mundo deixando o like. É uma nova versão de Escola de Funkeiros, que era uma série que tinha antigamente aqui no canal. Então, vai todo mundo deixando o like, vamos bater a meta de 500 likes pra ter mais vídeos dessa série, mano. Dá um certo trabalho, mano. Tá uma edição muito da hora. Então, assista esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like, coloca a hashtag like aí. Se você gosta de funk, coloca a hashtag funk. E se você curtiu a série e quer um salve, coloca a hashtag salve aí nos comentários que eu vou estar mandando um salve pra todos vocês, fechou? Mano, assista a série até o final, tá muito da hora, tá muito engraçado. É nóis. E, mano, pusira de like pra mim trazer vídeos dessa série todos os dias e tal, e é nóis. E fala, galera, fica com o vídeo. Caraca, brinquedo, pensava que você não vinha mais pra escola, né? Ou porque, sei lá, você foi faltando todo dia lá, já é, eu acho que uns dois ou três dias que você não vem pra escola, você acredita? É, tô acreditando já, mas eu tô com uns projetos novos aí, uns clipes novos, tá sendo top, top, top. Peraí, você tá fazendo piada, né? Agora você tá virando humorista, é, aí ó. Só se não, porque... Humor com clipe, né? Humor com clipe, tá, todo top. Você teve uma ideia pra você terminar de falar aí na sua carreira, suave, mas beleza. Quer virar o Whindersson do funk agora porque tá, né, meio complicado, você não vai virar não, tá? Só aqui no ritmo, só aqui no ritmo, tá ligado? Ó, solta a batida, é engraçado que você flutua, suave. Ah, mas beleza. Ah, ó, Brinquedo. Cara, sério, na real, não faz isso na sua vida não, não coloca humor no meio do seu funk não, sério. E abaixa os clipes do pezinho, o pezinho é igual uma desgraça pulando em cima do palco. Você viu que ele caiu esses dias? Você acredita? Eu vi, vi, foi muito engraçado, eu fico, eu vou... Engraçado, ele claro... Você me botou, né, agora me botou no grupo da escola. Lembrou. Então, aquele grupo ali, eu comprei, eu comprei alguns celulares, fiz perfis falsos pra... Só falar que você tava... Ah, não, sério, não, sério, não, tchau. Tipo assim, ó, eu perguntei à galera se queria que colocasse você e disseram que não queria, não. Porque o que eu falo é que sou a galera que faz hit lá, entendeu? Então... Relaxa, você tá no meu. Tamo junto sempre. Você vai falar comigo sempre, ó. Todos são eu, aí você começa a dialogar com todo mundo. E aí, e aí, e aí, e aí, eu falo, responde e garanto que eu não deixo você no vácuo, fechou? Fechou, fechou, beleza. Vou, 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 vamos ficar nessa. Tá, mas, mas se a Godzilla não vai vir, velho, tá demorando, eu não sei, eu tô, 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 tô cansado já de esperar ele, hein, meu Deus do céu. Vou ver aqui, vou ver aqui, vou ver aqui se ele tá aqui, chegando. Tá, tá chegando lá, não tem nem seu dele. Ô Godzilla, por que você comprou o robô? Cheguei, cheguei a Lulis, bom dia. E aí, cheguei. Bom dia, mano, chegou com tudo, hein? Chegou arrasado, mano. Ah, desculpa, vocês não souberam, vocês não souberam de hoje? Hoje vai ser o fim do mundo? Vocês não tão sabendo disso? Eu quero esse robô fazer um clipe. Ô, mano, isso aqui, isso aqui é pra, isso aqui é pra, caso o mundo acabar, eu poder sair daqui da terra antes que o mundo acabe. Eita, Prigo, você é o bicho mesmo, hein, doido? O engraçado que, né, como é que vai entrar aqui? Eita, Prigo, eu entrei. Ai, meu Deus. Agora eu passei, passei, isso aí. Ai, sai. Isso, isso, de boas. É louco, hein, isso aí. Tá, ô, eu pensava que você não ia vir mais, hein? Eu, será que dá problema estacionar aqui? Será que não vão me mutar? Não tem um lugar pra botar aqui. Não, relaxa, eu passo quase carro. É de boa. Ainda bem, ainda bem, e aí, pode... Não sei, mano, ele disse que tava com dor de barriga e foi ali no banheirinho, já volta. Ele fez dar uma leve calgalda, né, mas beleza. Isso, mano. Ô, o brinquedo tá estranho, na real. Por que? Fale, 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 fale. Ele anda faltando, ele já faltou uns três dias só pra constar, né? Hum, interessante. Eu falei que o brinquedo tá estranho? Ele surgiu do lado da minha frente. Nossa, brinquedo? Então não foi no banheiro? Tá com dor de barriga? É que... É que... É... A pessoa roubou, eu, tipo, buguei dentro dele. Claro, não. O crime... O crime roubou, roubaram. Eita! Roubaram. Tá, sem problema. Podemos entrar na sala. O lado de frente, porque eu não vi esse robô sendo roubado, mas suave. Meta na sala, vamos. Eu quero uma coisa desse aí, dá um clio, é? É, é isso aí. É, aqui é pra caso invasão zumbi, tá ligada? A gente se protege. Vamos entrar na sala, vamos? Vamos entrar na sala, né? Eita, fala errado. Você tá igual o brinquedo, olhando pro lado errado. Isso aí. Não, né? Entra, brinquedo. O outro pode sair, então. Vem que ele fecha a porta. Bom. Pelo vídeo veio mais gente do que a última vez, né? Ah, eu sei lá atrás, sabe que a MC Mirella e a MC Lan não chegaram ainda e a Dani Rosso faltou de novo. Ah, beleza. Bom, alunos. Fala aí. Hoje, vou falar uma coisa muito importante pra vocês. O quê? Ah, tem uma visita muito especial hoje que eu resolvi trazer pra vocês. Visita pra gente? Isso, porque vocês andam se comportando muito bem esses últimos dias. Eu tô percebendo que vocês merecem o prêmio, né? Vai, 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 vai. Sim, ela não é fora, não. Hum, relaxa. Eu posso chamar ela, vocês vão se comportar aí. Não. Eu acho que ela chegou ainda não. Hora de dez, o seu, visita, hora de dez. Vou ver. Vou ver, vou ver se ela chegou. Não sei. Tá, tá. Vê lá se ela chegou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Volta pra cá, brinquedo. Volta pra cá, brinquedo. Senão ele vai chegar e vai reclamar com a gente. Você não sabe, quando ele tá meio louco. A desgraça vem de robô pra escola. Você já viu isso? É normal isso? Não é normal. Imagina ele destruindo a escola toda. Com aquele robô. Eu tô imaginando que o Conduzinho vai andar apontando daqui a um dia. É sério, eu tô nervoso, sério. Daqui a pouco ele vai chegar de foguete parcial aqui e vai levar a gente pra Nárnia. Pra Nárnia não, pra Marte, né? Ô, Terno, fazer toda a escola voar. O Conduzinho é louco mesmo, hein? Eu não duvido nada dele. Ô, mas na real, brinquedo, eu vou criar aqueles robôs dele pra fazer um clipe. Sério. Eu vou criar o passinho do robôzinho. É, meu passinho, meu passinho, meu robôzinho. Você acredita? Vai ficar da hora, né? No passinho, no passinho do robôzinho. No passinho, no passinho. Alô, do brinquedo, você é um ótimo dançarina, hein? Na real. Eu vi ele, eu vi ele. Vem cá, brinquedo, vem cá. O brinquedo, ele viu. Bom, alunos. Vocês se comportaram bem? Se comportaram. É o que, é o que, é o que, quer vir? Fala o que, quer vir? Então, eu falei que o brinquedo é lindo. Ah, amor. É uma minteira mundial. Aqui está a visita, alunos. Anitta. É uma... O engraçado que eles têm os bonecos nas costas. Você viu isso? Você não está vendo, não. Você está meio brisado hoje, mas beleza. Dá visão, sabe? A visão. Pegue a visão, então. Anitta. Ô, 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 Kunzila. Ai. Ai, meu Deus, ela falou com a gente. O brinquedo, é sua hora de ser famoso, o brinquedo. Pra rir, né? Pra rir, pra rir. Bom, alunos. Ela, ela... Eu cheguei a Anitta aqui hoje, né? Pra poder a gente ter uma aula diferente, assim, entendeu? Eita. Diferente. Eita, vai ficar louco. Meu Deus. É isso aí, o bagulho... Mano, hoje, hoje ela promete, entendeu? Preparei um bocado de coisa pra vocês. O quê? Aqui. Há muita coisa, muitas atrações. Eita. Ou seja, dançar. Ah, encantar. As únicas atrações que vai ter aqui. Simplesmente isso. É a vida, né? Beleza. Vamos lá, né? Eu queria saber se você anda comprando esses óculos, assim, sabia? Eu tô sendo patrocinado pela empresa chamada Oculus City. Hum, da Live.me, né? É da Oculus Element TV. Isso, ela mesmo. É essa... Esse presente é mesmo. Peraí, 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 peraí. Ô, 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 Godzilla, cola aí, cola aí, cola aí. Fala, fala. Ó, tô aqui, tô aqui. Essa Anitta tá bem, que ela tá... Eu acho que ela não tá normal, não. Sério. Não, é que ela tá... Ela tá temida um pouco, entendeu? Porque ela nunca se entrou com tantos funkeiros assim. Hum, mas ela é famosa. Ô, Anitta, por que tá aí em cima da banca, assim, não é... Eu ainda sou o diretor do SESPOP, entendeu? Eita, ele é diretor do SESPOP. Ah, desculpe, é que eu tô treinando para o meu próximo CD. CD. É o CD ainda, tá? CD. Ah, CD, CD, CD. Não é no... Não, ou... Fala nada, lá. Você tá aqui? É, o CD, o CD, o CD, eu vou distribuir coisas para todo mundo aqui, ó. Em cima da banca, beleza? Para vocês terem uma aula muito especial hoje. Entendeu? Eu trouxe um para todo mundo aqui. Brinny. Isso não é uma coisa de antigo? É, porque... Você lançou CD e ninguém tá falando nada. Isso você tem que usar assim, ó. Entendeu? É, desse jeito que vocês... Ah, isso. Entendeu? É, isso aí. Ah, tá. Cheguei, tô preparada, dá pra atacar. Essa Anitta usa... Algumas coisas proibidas. É, dá pra parar de se meter na cabeça no teclado. É, é, isso aí. Bom, bom, hoje... Bom, eu posso cantar uma música pra Anitta dançar? Ah, vou, tá, tá, tá. Era meu sonho de Anitta dançar numa música, entendeu? Tá, Anitta, você dança uma música pra cantar? Pode cantar, menino. Tá, mas menino não, eu sou MC Kevinho, você sabe disso e me respeita, eu sempre digo. É menino ainda, o moleque. Falou a mulher. Beleza. Tá, 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 vem, vem pra cá então e dança. Vou começar a cantar. Vou cantar. Uh, três, dois, um e... Uhul! Mano, eu não sei se vocês sabem, se vocês me seguem aqui no Instagram, vocês aqui da sala, mas eu tive uma viagem aí pro deserto, né, pro novo clipe do Bilal, né, que tá dormindo de novo. Ai, eu amo o deserto, você pode ver meu clipe, a sua cara pro deserto. Ai, cara, apareci também. Não vai ser um directly. Está... Obrigado.